A nova camisa titular do Boca Juniors para a temporada traz uma inovação com gráficos em tom sobre tom, formados por linhas na parte azul do kit, representando o caminito e o tradicional bairro de La Boca, onde o clube fica situado. A tradicional faixa amarelo-ouro é vista na região da barriga, com o patrocínio da Betson em azul, ao centro. A gola é redonda na cor azul, assim como os punhos que complementam as mangas. Já as três listras percorrem os ombros em amarelo. A gola é redonda na cor azul, assim como os ombros em amarelo, com o patrocínio da